Olá, bem-vindos ao Caras do Frango. Hoje recebemos uma figura, um artista, um amigo, um ativista, um criativo, das pessoas mais criativas que pode-se descobrir no Espaço Alternativo de Música em Maputo. É muito facetado, descobre e cria seus próprios conceitos, tem uma relação muito profunda com o Franco, não como músico apenas, não como performer, mas também passou por aqui porque este foi um laboratório que o permitiu de forma profissional interagir com várias áreas técnicas e criativas. É por isso que vamos conversar com este convidado hoje, que é sem dúvidas um artista admirável pelo seu excelente trabalho. Nandela, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigado. É um prazer enorme conversar contigo. Eu estou em casa praticamente. É o que eu digo. É regressar às origens e estar aqui, não é? Pois sabes, eu não saio de casa praticamente desde que começou esta pandemia. Então, vir para aqui é como se estivesse a vir, enquanto viajas por muito tempo, depois voltas para casa, é a mesma coisa. Eu cheguei aqui, cumprimentei a Ana Lúcia, fiquei à vossa procura, mas depois fiquei perdido em apreciar as salas. Eu acho que esta sala aqui, se não me engano, acho que ainda não fiz alguma coisa nesta sala aqui. Ainda não? Acho que não. No futuro, no futuro muito breve. Mais ensaios, mas montei muitas coisas aqui por acaso, espetáculos, porque eu trabalhei um tempo na logaritmo e carregava colunas. Até foi assim como eu conheci a Ana Lúcia no período do Kinane. Então, quando começamos, eu por acaso comecei a trabalhar na logaritmo no Kinane. O Lito tinha viajado e disse-me, olha, tens uma semana para fazeres um programa em paralelo. Eu não sei o que é fazer o programa. Não, o programa ia ser lá no Museu da Arte. O que é isso de fazer um programa em paralelo? Mas, não sei, mas acabei conseguindo, tive que fazer muito esforço, não foi fácil o desafio, mas acabei conseguindo. Então, estando aqui no Franco a ser entrevistado, para mim, é uma grande hora, posso assim dizer. Nandela, uma pergunta que eu coloco a todos os convidados, é geralmente a primeira pergunta. e acabas, nessa sua explicação, por, de alguma forma, responder, mas eu quero que respondas de forma mais detalhada. Qual é a tua primeira grande memória do Franco e sobre o Franco? A minha grande memória... A primeiríssima. A primeiríssima? Eu tenho tantas, mas a memória que, para mim, sempre ficou na minha cabeça foi quando houve o Encontrarte e veio aqui o Imperial Tiger Orchestra. É um grupo que mistura afrobeat, música eletrônica, um bocadinho, e tem muitas influências etíopes. E o espetáculo tinha começado. E o principal saxofonista é que toca barrington, saxofone. Foi a primeira vez que eu ouvi um barrington de verdade. Barrington é estilo, posso assim dizer, o contrabaixo dos sopros. Um saxofone enorme. E o Lito estava a rasca numa deia. Onde está esse gajo? Onde é que ele está? 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 Estava à procura dele. E eu fui procurando-lhe. Encontramos... Se não me engano, acho que o... Encontramos ele aqui, nesta sala onde armazenam os equipamentos, perto da sala grande. E ele estava a fazer o último ensaio. Mas a banda já estava a tocar. Ele estava a fazer o último ensaio sozinho. Então o Lito vem a correr, fala comigo e diz... Está a demorar? Eu digo... Não faça barulho. Está a meditar. Está-se a preparar. E a banda já a tocar? A banda a tocar. Mas acredita, quando ele entrou naquele palco, meu irmão, o que ele tocou naquele barrentone eu nunca tinha ouvido na minha vida. Ele começou mesmo numa escala que eu nunca escutei na minha vida, posso assim dizer. Ele levou o espetáculo em termos de qualidade. Ele levou o espetáculo em termos... Ele levou imenso. Então, isso é uma das grandes memórias que eu tenho. E ensinou-me como ter paciência com as coisas. Ou seja, perceber... Precisamente porque o artista antes de... As pessoas não imaginam a crise de nervos que artistas têm antes de entrarem no palco. Tem uma crise enorme. Eu, pelo menos, sempre que entro no palco eu penso que vou desmaiar. Sempre. Eu tenho que fazer aquecimentos, tenho que correr, aumentar a minha adrenalina para poder fazer o espetáculo. É como se estivesse no avião, não é? Há sempre, sempre uma sensação de que esta vai ser a última vez. É, eu tenho medo de voar. Não vou mentir. Ok. Inandelo, fala-me disto, não é? Fala-te deste espaço com essa saudade e com essas imagens todas. Essas experiências, sobretudo, do ponto de vista técnico, criativo. Como é que o Franco contribuiu para que tivesse esta possibilidade também de aprofundar as suas habilidades técnicas e criativas no universo da arte? Porque hoje em dia, quem olha para o Inandelo não está a olhar para um músico, mas está a olhar para um artista que se integra em outros projetos. É verdade que tem uma ferramenta principal que é a música, mas já te vi em projetos ligados à dança, ao cinema, etc. Como é que o Franco contribuiu para que atingisse esta maturidade e fosse este artista multidisciplinar? Olha, quando eu comecei a trabalhar no Franco, para mim, é como se fosse, quando dizem em inglês, you made it. Estás a ver? Independentemente do que tipo de trabalho eu estava a fazer, eu sempre pensei que, olha, poxa, porque, sabes, o Franco é uma coisa que tu ouves dizer. Ouves dizer, olha, tem um sítio, ouves dizer, passas, ainda, o acesso, parece que tem um acesso difícil, mas não tem um acesso difícil, estás a perceber? Porque o Franco é um outro mundo aqui dentro. Há uma coisa mitológica onde é por isso? Eu acho que o Franco é outro mundo, é estilo, como se tivesse a atravessar uma fronteira. Quando tu entras no Franco, estás num outro sítio. Então, eu vou dizer-te assim, eu, os trabalhos, em termos de produção musical, as coisas mais, onde eu saí mais da caixa, em termos de, onde ajudou-me a ter esse aspecto de sair da caixa e o Franco. Porque quando comecei a trabalhar com dança contemporânea, eu, boa parte das músicas, fiz as composições hoje aqui, e terminar aqui, não fui terminar em casa. Muita gente pensou que, ah, ele fez uma parte aqui, depois vai terminar em casa. Não, não, fiz aqui e acabei aqui. Por quê? Porque esta sala aqui, mano, aqui, quase todos os artistas que eu admiro passaram por aqui, mano. É, é, é. Falo, 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 falo mais a nível nacional. Estás a ver, estás a ver o que tu, tu, carregares a guitarra do Roberto Chitonzo. Ou ele te entrega a guitarra, dizia, pega lá a minha guitarra. Tu tremeres de nervos, mas não pôs-te deixar cair. Ou, por exemplo, tu vires e assistires o espetáculo, mas não assistires o espetáculo como público, mas assistires o espetáculo na parte de trás. Eu até agora gosto de assistir os espetáculos assim, no Franco. Não é uma questão de, é uma questão de hábito. Porque quando eu estava a trabalhar aqui, eu assistia os espetáculos assim. Então, man, é muito difícil de explicar porque deu-me uma proximidade, uma proximidade em termos de criação. Eu estou no núcleo da criação. Estás a ver? É por isso que eu disse, é como dizem, I made it. Estás a ver? Então, e isso influenciou-me muito, porque viu-me que mostrou-me as dificuldades e mostrou-me que as dificuldades podem ser superadas, tanto em trabalho em grupo, tanto individualmente também. Porque a ideia é fazer o espetáculo acontecer. Essa é a ideia. É fazer, custa o que custar. Olha, nós trabalhamos com dimmer. Já te contei a história do dimmer? Não, não. Quando houve a Semana de Dança Contemporânea. Um único dimmer. Manual. Então, o espetáculo da Semana de Dança Contemporânea estava a acontecer em várias salas. E o mesmo dimmer tinha que sair. E o público nem notou isso aí. Vocês tinham que garantir que acontece o espetáculo. E com a qualidade que o cliente diz que valeu a pena eu comprar o bilhete para assistir esse espetáculo, porque está acima da expectativa. Então, isso exige mais do que uma força de vontade. Isso exige ação. O Nelson é um técnico excepcional. Não há como. Aprendi muitas coisas com o Nelson. Uma das coisas que o Nelson sempre fazia comigo era, quando fôssemos buscar os microfones, ele ia comigo. Não podes deixar cair isto. Não podes. Ele ensinou-me que é preciso cuidar das coisas. E acho que é por essa razão que o meu equipamento está muito bem cuidado. O meu primeiro pad eu oferecia o Twix. Mas o meu primeiro pad eu comprei em 2009. E até hoje funciona. Isso porquê? Porque o Nelson me mostrou umas coisas. Estás a perceber? Então, isso reflete-se na minha música e no, como é que se diz, na ética, como é que eu trabalho. E estou constantemente a produzir. Porque tu não podes parar. Não podemos ter o privilégio de parar aqui. Porque a cultura, para mim, é como se sempre estivesse em crise. Está já a perceber? Então, nós temos que sempre estar a fazer. Temos que estar sempre a fazer. E olha só agora quantas pessoas estão a fazer música eletrónica em Maputo. Está tanta gente a fazer música eletrónica. Então, nesse aspecto, tens o Twix. Iran Bronze lançou um álbum. Tens o Double Drop. Tem uma editora de música eletrónica. Estás a ver? Os processos vão atingindo um nível muito interessante de profissionalização. E é interessante que olhas o Franco, como essa instituição também contribui para essa narrativa. Olho para isso. Porque toda a gente quer fazer um bom espetáculo no Franco. Quer estar na sala grande. Toda a gente quer fazer um espetáculo bom na sala pequena. Toda a gente quer estar lá fora. Fazer o espetáculo lá fora. Está já a perceber? Então, tinha que existir isso. Porque tu tens... Veja lá o seguinte. Tens o Franco. Tens o Gil Vicente. Então, o Gil Vicente seria a universidade. E o Franco seria onde vais fazer o PhD e o mestrado. Está já a perceber? São bem vizinhos. E são bem vizinhos. Está a perceber? E praticamente comigo foi isso que aconteceu. Foi Gil Vicente estar no Franco. Veja lá. Trabalhava no Franco. Depois, terça-feira, estava no Gil Vicente. Está já a perceber? Depois ia para Dolce Vita fazer DJ sets. Depois Gil Vicente. Franco. Está já a perceber? Estou a fazer uma formação nesses conteúdos. Estou a aprender coisas. No Gil Vicente estou com todos aqueles artistas que ainda não estão... Porque no Gil Vicente tens uma mistura. Tens mistura de artistas que podem estar num palco do... Merecem estar porque também tem o grau de profissionalismo que o Franco exige para poder se fazer um espetáculo. E tens aqueles que estão a começar. Então, como posso explicar? Tu estás a ver tudo. O mundo, o universo todo está ali. Mas também é uma outra pergunta que surge, não é? Que são as outras oportunidades que aparecem os artistas que passam aqui pelo Franco. Pelo menos os que passaram também por esta rubrica do Franco, Caras do Franco. Falaram-nos das possibilidades de contato não só com artistas locais, mas também a ideia de ir para o mundo. E de perceber que é possível daqui, com uma carreira muito própria e a criar um caminho livre e independente... É possível estabelecer contato com o mundo e encontrar oportunidades no mundo. Como é que, a partir desta atmosfera aqui, muito versátil, foi possível também despertar essa consciência, estabelecer contactos, conhecer pessoas... E hoje em dia, por exemplo, Nandel tem experiências internacionais fascinantes. Como é que o fato de ter frequentado aqui como colaborador, como artista, ter conhecido pessoas... Como é que lhe permitiu também ver essa luz? Primeiro porque aprendes a organizar as tuas coisas. Aprendes a organizar a tua sala, a tua casa. E percebes que a música não é só... É para além da arte, que é aquela coisa mais inocente. Quando estás a fazer a arte, é uma coisa muito inocente. Não sabes onde é que a tua arte vai chegar. Mas quando começas já a trabalhar com certas identidades, já começas a perceber que tens que organizar a tua casa, tens que organizar o teu portfólio, tens que organizar o teu trabalho. A tua comunicação. A tua comunicação. E isto eu aprendi aqui, lógico. E muitos artistas... Olha, eu vou dizer... Vou te contar a história de um grupo chamado FileWile. FileWile foi um grupo que fez um espetáculo lá fora, no jardim. É um grupo de música eletrônica. Foi pela primeira vez que eu vi que é possível... Já sabia que se fazia música dessa forma, mas ver eles já fazerem ali. Com os brinquedos que eu tenho agora, né? E eu ainda estou em contato com um dos membros desse grupo. Inclusive, queremos colaborar, mas ainda não sabemos como é que vai ser. Mas isso foi por causa do Franco. Eles até dizem... Quando eu mando vídeos para eles, eles dizem... Olha, já estás a fazer como nós. Considera-me colega. Então, eu acho que... É importante existir espaços como esses. Importante. E temos que fazer mais espaços como este. Porque não é... Tu estás a ver o que está a gerir todo Moçambique num espaço só. É preciso ter mais espaços como estes. Não precisam de ser da mesma dimensão, mas podem ser com uma dimensão similar. Podem ser similares ou em pequena escala. Ou podem dizer... Olha, aqui só vamos fazer música. Aqui só vamos fazer... Vamos dizer, só pintura. Aqui só vamos fazer stand-up comedy. Temos uma casa que tu sabes que aqui só vamos assistir stand-up comedy. E o Franco ser o sítio onde... Estilo Franco ser a Wu-Tang Clan, por exemplo. A catedral. A catedral. A Santa Sé. Ser a catedral. Depois teremos as circunstâncias. E acho que... Eu acho que o trabalho fala por si. Eu deixo principalmente o trabalho falar por si. Claro. Eu, quando lanço um álbum, uma música, eu estou a expressar-me. E as consequências disso, eu já não penso muito nisso. Às vezes posso ficar um pouco irritado, porque estamos num tempo de redes sociais. Então, as redes sociais podem até criar problemas. Isso é uma coisa que eu até sofro com ela agora. Porque redes sociais é algo que começa a estar a comparar muito com os outros. É por isso que eu desligo, às vezes. Mas preciso de postar o meu trabalho, porque é o meio que eu tenho para poder divulgar. Então, começa a estar a comparar com os outros. E nesse exato momento, não é um momento bom para a gente se comparar com os outros. Porque nós temos... Estamos ainda... Ainda não estamos lá, mas estamos a desenvolver... Estamos a desenvolver rapidamente. Rapidamente. Olha... Eu posso te perguntar a ti, mano. Em 2008, quantos grupos alternativos existiam para além de 340 mililitros? Eram contáveis, absolutamente. Até o cloro já está a entrar na alternativa. Com a música dele. Já consegue desenvolver conceitos extremamente bons. O cloro é daqui do sul, mas está a fazer ver que sou do sul, mas identifico-me com as pessoas do norte. Isso é muito bom. Está a desmistificar o problema de tribalismo. Em Moçambique, dizer que não. Eu sou do sul, mas sou uma conde também. Somos todos Moçambique, não é? Somos todos Moçambique. Então, eu acho que nós... É inevitável a nossa música não se internacionalizar. É inevitável. E falas do crescimento desta ala alternativa da nossa música, e concordo contigo, é um crescimento. E nota-se, não é? O conteúdo do Franco também já revela esse crescimento desta ala, deste mercado. Mas o mercado não é só com o produto, isto é, só os artistas, já consumidores, já um público. Quando olhas para o Franco e o seu papel na formação deste público, o que destes aparecem em mente? Como é que o Franco contribuiu para a formação deste público que consome e segue a música alternativa? Fala-me disto. O processo de formação de públicos do Franco, para mim, já acontece há muitos anos. Sobretudo o público da arte alternativa, não é? Da arte alternativa, sim, mano. Porque, olha, há uma responsabilidade de fazer um espetáculo num palco. Por exemplo, se for já fazer numa casa pequena de pasto, o artista não tem muita responsabilidade a não ser de apresentar o produto. Agora, quando vens para o Franco, é para além do produto. Tem que ter um conceito, o palco tem que estar ornamentado de alguma forma. Tens que fazer qualquer coisa que seja memorável para aquela pessoa que venha assistir o espetáculo. Então, é um desafio que... É um desafio enorme. É um desafio enorme. O espetáculo... Eu, quando fiz o espetáculo de Licumbi, eu queria que fosse nesta sala. Mas, por certas... Devido à altura que eu marquei, tivemos alguns contratempos que fui para a sala grande. E eu, na minha cabeça, estava preparado para montar um espetáculo numa sala pequena. Numa sala grande, eu não estava preparado para ter essa responsabilidade. Mas, eu senti e existia uma força de vontade também dentro do Franco. No sentido de... Não só de apoio técnico, mas de apoio também a... Como se fosse dizer? Em termos de espírito, de estado espiritual. O apoio moral. O apoio moral, exato. Então, fomos montar. Eu vou dizer-te uma coisa. Eu, naquele espetáculo, não dormi uma semana. Não dormi uma semana. Era maior que música, por causa de tudo envolvido ali para o espetáculo, não é? Epa! Man! Sou visto. Olha! Eu disse que é agora. Esse é o meu final. Mas, olha... Fizemos um trabalho. A equipe do Franco, o Caldino, o Ricardo Pinto Jorge... Muita gente esteve envolvida. É impossível a gente conseguir fazer as coisas sozinhas. E, até hoje, é uma memória boa para mim, porque... É essa coisa que eu gosto de... Quando tu alcanças um desafio, consegues já... Como posso explicar? Responder a um desafio, positivamente. Responder a um desafio de uma forma positiva e conseguires alcançar os objetivos. Porque no final do dia é conseguires alcançar os objetivos. Agora, se o espetáculo enche ou não enche, isso já são outras consequências. Mas, quando consigo... Eu saio satisfeito quando consigo alcançar o meu objetivo. Estás a ver? E esse dia foi muito importante para mim. Porque minha mãe veio cá assistir o espetáculo. Quase toda a minha família veio assistir o espetáculo. E acredita. Eu não faço música que a minha mãe... Minha mãe dança. Acredita. Minha mãe não ouve hipópsia cadélica. Mas veio aqui ao Franco ver o espetáculo. Isto é outro componente, não é? Eu vi-te numa conferência de imprensa, aqui no Franco, há alguns anos, dizeres, por exemplo, que se para um jovem da cidade de Maputo, que cresceu no tempo em que Nandale cresceu, os pais tinham algum preconceito em relação à ideia de seguir uma carreira artística, passar pelo Franco já dissipava esses equívocos. E ainda bem que falas da tua mãe, que não ouve hipópsia cadélica, mas veio aqui ao Franco. Queres falar deste papel também do Franco para este romper de barreiras para quem inicia a carreira artística e precisa dessa afirmação e, se calhar, dessa umbrella institucional, que é muito importante. O Franco sempre rompe. Rompe. Meu irmão, neste palco aqui já aconteceram coisas que eu acredito se tivessem acontecido no Scala. Não havia, no jornal, não haviam de escrever muito bem sobre o que aconteceu neste palco. Já pessoas dançaram nus aqui. Já perceberam? Então, em termos de quebrar barreiras, Franco quebra barreiras sempre. Tanto com os eventos produzidos pelo Franco, como também com eventos que as pessoas trazem para aqui. Por exemplo, tu tens o Azagaya. O Azagaya faz shows aqui, mano. Estás a perceber? E tens que perceber que o Franco é uma parceria entre França e Moçambique. Existe um contexto político também. Mas a liberdade de expressão é uma coisa que é importante. E uma das vozes, uma das vozes de liberdade de expressão nesse país é o Azagaya. O Azagaya vem para cá e faz espetáculos. E enche as salas, e as pessoas a cantarem. Inclusive, vem políticos a assistir também. Então, o Franco sempre rompe barreiras. E cultura é isso. Arte é isso. Arte é romper as barreiras. Se o Azagaya não tivesse feito as mentiras das verdades, eu acredito que o rap não teria tanta... Inspirou muitos rapistas. Rage é um dos rapistas, por exemplo. Tem um senhor, acho que é de Shai Shai ou uma coisa assim. Faz rap, mas um pouco assim, cômico. Já esqueci o nome dele. Refila Boy. Refila Boy. Estás a ver? Então, e quando... Porque, é assim, quando tu dizes que vou fazer um espetáculo no Franco, há um peso. É diferente dizer-lhes que, ah, eu vou fazer um espetáculo neste sítio. Entradas são tanto. Basta dizer-lhes, Franco, o teu telefone não vai parar de tocar. Como é que é aquele verbo aí? Ah, tens convites. Porque sabem que é Franco. Mas também é interessante falar disto, que é o Franco que, nos anos 90, esteve atento também a uma geração de artistas contra a corrente, que pensavam a arte de uma forma muito própria, independente, livre. No princípio dos anos 2000 também, continua a seguir essa missão. Agora, no nosso tempo, também segue essa missão. Aqui podemos encontrar Iron Bronze, Trix, Onandel, outras vozes. Podemos ver os Goroan. E falava com o Roberto de Sons, outro dia, aqui neste mesmo espaço, sobre essa visão e essa áurea que caracteriza o Franco, que está sempre atento aos sinais do tempo. O que é que está a vir, o que é que está a acontecer, qual é o conteúdo local importante, que vale a pena projetar, vale a pena divulgar e dar a conhecer aos outros. Queres falar sobre isto, senhor Nandão? Eu acho que isso tem muito a ver com a equipe do Franco, porque são jovens. Então, quando tu tens uma equipe de jovens, eles percebem melhor ainda a dinâmica, porque eles fazem parte também dessa dinâmica. Não são pessoas que só estão a acompanhar a dinâmica de fora, eles fazem parte desta dinâmica. Eles também estão-se a transformar cada vez que essa dinâmica vai acontecer. E esse é o calor da cidade, a energia da cidade? Nós temos o antigo diretor Mark, por exemplo, Mark estava em quase todos os espetáculos da cidade. Ele era um diretor que já esqueciamos a sigla de diretor, já falávamos Mark. Então, ele ajudou muito nisso. Os artistas ficaram mais próximos, porque já com o Mark ficou mais para além da aplicação. Porque existe, sim, é uma instituição, existem regras para como tu tens que fazer espetáculos aqui. Mas o Mark fez a gente ficar mais confortável com essas regras, porque tirou, como posso explicar, ficamos mais próximos à casa. É como se o Marco fosse, o diretor fosse um artista como nós. Isso ajudou imenso. Porque eu já podia dizer que, olha, eu quero um helicóptero aqui dentro, por exemplo. E ele dizeria, um helicóptero vai ser nice. Ele estava a viajar contigo. Está a viajar comigo, dizer que vamos lá ver como conseguimos esse helicóptero. Podemos não conseguir um helicóptero, mas pelo menos dele ter dito, ia! Está a viajar? É isso que nós precisamos mais no setor cultural. Nós precisamos de pessoas que percebam essa dinâmica dos artistas. Porque nós, artistas, não somos pessoas normais. O meu filho diz que, pai, tu tens um poder. Porque ele gosta de super-heróis Tens um poder O teu poder é ser artista Então nós temos um poder Que a gente Porque a inspiração E a criatividade quando é manifestada Na arte Vai agradar pessoas Certas pessoas não vão agradar certas pessoas Mas é pura Então quando tens Num instituto Uma instituição Um diretor que percebe Essa dinâmica É a melhor coisa que possa acontecer É a melhor coisa Muito obrigado pela tua presença Estamos a terminar Espero encontrar-te aqui no Franco No palco, nos bastidores Em qualquer espaço deste magnífico Local das artes Obrigado, até a próxima Obrigado Obrigado a todos